Carlos Barros foi a primeira pessoa a ser ouvida pelo delegado que preside o caso. Foi no quintal da casa do Serralheiro que o recém-nascido foi encontrado na noite do último sábado. O delegado ainda pretende ouvir outras pessoas envolvidas, entre elas a mãe da criança, Elinaura Santos, que no final da manhã de hoje recebeu alta da Santa Casa. Ela ficou três dias internada no hospital. Segundo a polícia, Elinaura não retornou para a casa dos patrões, onde morava no bairro da Pedreira. O delegado garantiu que se até o final do inquérito ela não for encontrada, vai pedir a prisão preventiva dela. Ela deve ser indiciada quando for ouvida, marcada a data do interrogatório dela. Caso ela não compareça, nós vamos promover de forma indireta. A previsão é de que o caso seja concluído em 15 dias. Thalita e Ketani, para o Jornal RBA.